Oi, meu nome é Nájila e esse é meu primeiro drink. Eu sou o Gabriel, eu sou o noivo e esse é meu primeiro drink. Eu sou a noiva, esse é meu sexto drink. Oi, eu sou o Gabriel, esse é meu quinto drink. Esse é o nosso vigésimo sexto drink. Eu não me me danço, ela está mentindo para a mãe. A gente veio para o aniversário da Nájila. Eu não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te... Eu sou a Nájila e esse não é meu último drink, mas o Jum está indo embora. Depois eu filmo para contar. Oi, pessoal, eu sou o Gabriel e esse aqui é meu último drink. Amo vocês, viu? Beijo.